Música Salve rapaziada, firmeza total, seja todos bem vindo a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado Hoje a gente está indo jantar, estou saindo do trampo agora para jantar E hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado, a gente vai no drive-thru de polo A gente vai lá no Ragazo, a gente vai fazer aquele vídeo brabo para vocês Então vamos acompanhando, estou esperando o parceiro buscar o dinheiro ali Porque ele vai junto, então vamos dar partidão aqui no polo E aguardar aí Muitos que estavam querendo o carro vlog, indo no drive-thru e tal Então acompanha aí, já peço para vocês deixando o like, se inscrevam no canal Ativem o sininho para receber todos os vídeos novos rapaziada Para vocês não perderem nenhum vídeo aí no canal E compartilhem o máximo, estamos rumo a 14 mil inscritos Logo, logo a gente está batendo aí se Deus quiser Então é isso aí mesmo, vamos para lá O Ragazo Então vamos para lá com o drive-thru É rapaziada, estamos indo ali Bateu um rango ali no drive-thru Vamos aqui com o parceirão aqui Bigão, do Golzinho Vou pegar um pouco do trânsito aqui mesmo Nossa, o bagulho no banco ali do cara Pensei que era alguém, velho Nossa, tem Carreta pra caramba pra descarregar, você é louco Você é louco, usar máscara o dia inteiro Vai nos lugares e usa máscara Nossa, você é louco Não dá pra aguentar não Deixar a Hilux passar, o cara está Dei de lado, a hora que eu virei lá O cara está colando a minha traseira É rapaziada, vocês pediram aí Eu vi vários comentários falando Garra, vai no drive-thru e tal Então a gente vai estar indo aí A gente vai estar em jantar Tipo assim, está saindo para jantar Resolvemos ir lá E resolvi gravar aí para vocês Então fortalece aí, compartilhe o máximo Deixa like Pô, eu acho mó zoado aquele Uno ali, ó Uno vivace Tipo assim, no meio Olha o tamanzinho do escapezão, hein Do escape Nem faz barulho Nem faz barulho Nossa, sério, porque tem um carro desse aí Eu meto duas conas gigantes ali no meio Mas é da horinha traseira Mas, mano, olha que estragou Escapamentinho bem michuruca É, então É, então que é um buraco mesmo Nossa, o dia que tava chovendo eu até esqueci desse radar, cara nem lembro quanto que eu passei ali eu tava, começou a chover eu falei, ah, vou pela Nações mesmo assim jogando água pra todo lado assim, bravo mano, eu olhava aqui, eu não tinha nenhum carro só eu na Nações aí eu nem lembro se eu passei no radar ou não eu cheguei em casa e falei, nossa, mano será que eu passei? nossa, eu fiquei remoendo, cara, de verdade nem dorme, menino não, nem dorme nossa, eu entra lá eu também, já dei ideia a entrada parece ali caramba esse dia filme é uma coisa o rei nossa, pensei que a entrada era ali tá indo onde, padre tá entrando um bagulho que não eu filmo, né nossa que fita pô, a hora que eu for pegar a gente pegar lá aí você tira uma foto lá pra mim lá de frente só pra dar uma segurar o trânsito um pouquinho desligar o carro aqui, senão vai sugar tudo o álcool parado parece que gasta mais álcool do que a direção ficar fica dura, né caramba tira né e aí e aí e aí e aí Vai pedir quantas, Brava? Perguntar se vem dobro Ah, não tem mais esse negócio de dobro, né? É um real Ela tá saindo Pegar de frango mesmo? Porque tem a promoção do dia Eu acho que acabou Ah, não sei, perguntar pra ele O rei tava aqui, você tava dando rolê Você passou ali O primeiro que você passou aqui, eu falei Poxa, parece um Brava Ah, eu passei aqui? É Eu apareci ali? É, você deu uma volta ali Você tava na onde? Eu tava aqui no Drive Ah, você tava no Drive? A gente te encontrou no Habib depois Ah, mas você estava aqui Estava Ou você estava lá na ponta Ah, eu tava aqui Aí eu, Brava, acelerando o carro e cozinando Todo mundo ia dar fila Mas você tava com escapezão? Tava já Estralando Estralando Tava, eu pisando Oh, Brava E o rei gritando Verdade, nem vi Isso é mó de boa aqui assim Pra fora Nem ouvi, ó Eu tava com o som, eu acho, ligado Aí eu peguei umas coxilhas Desceu aqui no motão Atrás Mas como você sabia que eu tava lá no Habibs Lá? Mano, eu vi que você pegou aqui Eu falei E vi que você não passou pra cá Eu falei Ah, ele deve estar lá pra baixo Certeza Ah, pode crer Eu passei beirando lá Eu corri Ó, ali, ó Virando Aí você virou a rua do Habibs Eu falei Ele veio embora, cara Pode crer Passei até o sinal vermelho ali, tá ligado Faz a rotadora Só pra entrar aí Caramba Não conseguiu ainda Você como achou, velho É, velho Tá trabalhando a rota já Tá trabalhando a cabuta É mesmo, hein Dá pra entrar no Taticão já, velho Fiz um balãozinho ali no maior pau Saiu o banco do passageiro que tá Saiu? Nooo Segura aí, vamos acompanhar o carro lá Nossa, se eu te falar o que aconteceu hoje Você não vai acreditar, mano Que? A mesma coisa que aconteceu no seu vidro Aconteceu no meu Parou de funcionar? Só que o meu é maçaneta Aí eu fui subir o vidro hoje na hora Cheguei no trampo e fez TAC Ah, é nada Nooo Aí eu comecei a girei pra descer nada Girei pra subir nada Aí eu subi na mão e desci na mão Falei nooo Nooo Igual eu, velho Aí eu tenho que gastar dinheiro Ah, desci na mão mesmo Dá nada, né? Acho que vou puxar a elétrica atrás É, já coloca É, já coloca já Foi de trás? Ah, de trás E olha que você nunca anda com o vidro de trás abaixado, hein? Não é mesmo Agora que você tá começando É, porque o bagulho tá fedendo a pano molhado Eu não consigo, cara Entrar no carro e não abaixar os quatro vidros É, porque eu já acostumei, tá ligado? É Desde a época do Santana Que não desci o vidro de trás Quebrado Pode crer A pistinha de pediola já, velho Ah, eu pedi três e não dava, basta mesmo É, também, né? Mas depois é uma preguiça de ficar com a coisa na lavaventinha É mesmo? Mas quando vai entrar e sair do carro Sendo que os da frente é só apertar o alarme aqui, babi Então? Eu não me guiso com a câmera não Vou lá, moleque não, vai oxer Você vai, você vai mexer assim Pum, 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 pum Imagina O é esse aqui? Esse aqui É o galho Deixa eu chamar o Igor lá dentro Lá É o parceiro dele Que assiste também Pera aí, eu vou chamar o cara lá dentro Sai o branquinho de cabelo ruim Aí é Opa, beleza? Tranquilo? É, não tem coxinha na promoção não, né? Como que tá na? Assim, hoje a coxinha, aliás Vai sair por 1,15 e hoje é de calabresa Calabresa? E a frango? Aí o frango tá 1,98 E aí, brabo, vai no que? Não sabe, mano Então fala aí, mano Frango mesmo? Pode ser Então você vê Quantos mais ou menos? 15? 15? Você vê 15 de frango pra nós? Você pode pegar 20 de frango e levar 25 Pensa pra você Olha quanto que sai A coxinha de frango é 1,98 20 vai dar 39,60 39,60? E aí, brabo Ou não Porque aí ia pegar a coca também, né? É, coca, né? Vê só as 15 mesmo E uma coca 2 litros Ah, vai fazer o pedido do marido também, né, mano? Separado Aproveitado uma saldo de mini churros em dobro? Não, hoje não, mano Só Só isso mesmo, querido Vai fazer outro pedido também Tá Separado Separado, tá? Vocês querem separar o pagamento Ou pode sair na mesma comanda? Pode sair na mesma comanda Só o pagamento Tá O outro é só 5 coxinhas E o frango E o frango Isso Tá pedindo junto Então eu posso lançar pra ganhar mais 5? Ah, pode ser Pode ser A pena é nova Pô, 52,50 centavos Beleza Fechou Valeu, cara Obrigado, hein Vai, cara Vai, mano Beleza, mano Beleza, mano Mercado pago, né? Não, é dinheiro, mano O que é mercado pago? Acho que é ele, né Deu? 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 O meu eu vou passar no dinheiro Beleza, mano O que é o seu? O meu é dinheiro O... Foi a... 15 de... Deu valor aqui Você foi dividido em 2, né, mano? Hã? Foi Foi dividido em 2 Foi dividido em 2 52,50 centavos É? Pode ir par Pode ir par É 26 e 25 centavos É pra passar no meu dinheiro, mano Quanto que vai ficar saindo aí? 26 e 25 centavos pra cada um Nossa, dá dois trocos Não consegue ajudar Eu porque eu tô sem troco nenhum Não tem Inteira Nossa, parque não é, não tem não, mano Mano E Ó, pega esse daqui Isso tem 10 Tem Sai que deu pra lá Chega a nossa artidão, mano Não, pode passar Então vai dar? 52 e... É, 52 e... 52 e... 50, né 50, né 50 aqui, mano Eu tinha achado os 50 centavos lá, mas... Tá foda Caralho, eu nem sabia que tinha esse bolho de dinheiro aqui Caralho O louco, mané Tem 5, hein? Aqui, ó Obrigado Ô, valeu, mano Obrigado por ter ajudado Tamo junto Ô, você tira a foto ali pra... Ô, caralho Acelerando pro... Mas deixa a hora que eu chegar aqui, mano Aí você tira... Deixa eu ver Deixa eu ver uma praba Ah, mano Ah, pode tirar aí mesmo Você tem vergonha? Eu não Aí tá um pau no gato Cara de pau Que eu ia tirar daquela posição de lá pra cá, tá ligado? Como assim? Do... É, do drive pra cá É Não sei se vai ficar pegar bem, né, mano Opa, tudo bom? Só que tem que tirar com o celular de lado, beleza? Pode, pode Cara, você viu uns 3 copos? Fazendo favor Ficou da hora, bravo? Sim, bonita Gente, tá bom Ô, valeu, mano Alô Nossa, aí Que da hora a rodinha do... Braba Crentão Crentão, não lembro Morro Morro com o dinheiro, né? Ô Você tem quanta? Ah, não sei, mano E o C? Ah Ajuda no troco Falei, bicho, e agora, mano Pra calcular tudo Pô, mano Como um bagulho desse não tem troco, mano Deixa eu deixar o... Vai, Tio Nossa, vai sair pra cá Essa é quebra firma Ai Olha o carro lá atrás Pai do céu Bateu, bateu Será? Nossa, aí Olha Na frente e atrás É, também, né? Nossa Valeu, né, tio? Passa com o maior cara de... Nossa, você fez demais Pode crer Toda vez que eu vejo um carro desse, é um gordão, pego E daí... Então é isso aí, rapaziada Deixa o like, se inscreva no canal Ative o sininho E notificação E é nóis mesmo Obrigado por tudo Calma aí Hoje não tem o que ir Olha o que conhece Aí sim A ver do rei Ele não tá aqui É isso aí, pessoal Come, e, 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 e E, e-o, e, e , e, 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 e... Obrigado.